O sucesso tem um nome, Galaxy S20 FE. A Samsung sabe que fez uma excelente jogada com este aparelho. E por isso ela resolveu repetir a dose para a alegria dos fãs. Assim, em 2022 tivemos o anúncio do tão esperado Galaxy S21 FE. Mas afinal de contas, o que muda de uma versão para outra? Qual vale mais a pena? Qual você deve comprar? Eu sou o Fabio Jordan e trago todos os detalhes deste comparativo logo após a vinheta. Esse é o momento onde você dá o Prêmio Canaltech para as melhores marcas, produtos e serviços. E é só você votar em premium.canaltech.com.br. Vai lá, vota, que tem uma coisa diferente esse ano para você. Dá uma olhadinha em tudo no site, premium.canaltech.com.br. A linha Galaxy S ficou famosa por seu estilo diferenciado, unido à combinação de hardware poderoso e recursos inovadores. Só que isso sempre resultou em um preço elevado. Afinal, o melhor da tecnologia tem um alto custo. Assim, a Samsung viu que era possível criar um aparelho derivado de seu carro-chefe para agradar os fãs da marca. Daí a sigla FE, de FANS Edition. Ou seja, é um aparelho que mescla os principais recursos do modelo principal da Samsung em um design bonito e com preço camarada. Hoje vamos ver o que muda do Galaxy S20 FE para o Galaxy S21 FE. E qual vale a pena comprar. Então, vamos por partes. Primeiro, vamos falar de design e medidas. É notável que esses dois celulares são bem diferentes. Tanto pela parte frontal, onde o Galaxy S21 FE tem cantos mais arredondados. E também pela parte de trás, com o módulo de câmeras que fica muito mais em destaque no Galaxy S21 FE. Olhando pela internet, fica difícil perceber. Mas outra mudança substancial está na tela. Que é a maior no Galaxy S20 FE com 6,5 polegadas. Ganhando por um pouquinho da tela de 6,4 polegadas do Galaxy S21 FE. Com essas alterações, temos mudanças claras nas medidas gerais. O Galaxy S21 FE é menor na altura e na espessura. Mas mantém a mesma largura de 7,45 centímetros. Fora isso, as alterações de projeto resultaram no celular muito mais leve. O Galaxy S21 FE pesa 177 gramas. Uma boa redução de 190 gramas que temos no S20 FE. Os dois aparelhos têm a proteção IP68 contra poeira e água. Sendo possível mergulhar o celular em até 1,5 metro por até 30 minutos. Veja que eu falei possível. Mas não é recomendado. Porque eles são resistentes à água. Não indestrutíveis. Diferente dos seus irmãos mais premiums, esses dois celulares têm a traseira em material plástico. Mas a frente conta com vidro. Sendo que o S21 FE tem Gorilla Glass Victus como diferencial. E falando em tela, outra coisa que muda entre esses dois aparelhos é a tecnologia do display. Enquanto o S20 FE tem tela Super AMOLED, o S21 vem com tela Dynamic AMOLED 2X. Que conta com taxa de atualização de até 120 Hz. A resolução das telas é exatamente a mesma. 1080 por 2400 pixels. Mas a densidade de pixels é maior no S21 FE. Afinal, a tela é menor. Na prática, as duas telas são compatíveis com HDR10 Plus. E vão entregar um colorido excepcional. Mas o S21 FE leva vantagem com a tecnologia mais recente. Apesar de pouca coisa mudar por fora, temos muitas mudanças na configuração desses celulares. O Galaxy S20 FE usa o Snapdragon 865. Que tem uma CPU de 8 núcleos. E a GPU Adreno 650. Esse é um chipset excelente e que roda super bem o sistema. Múltiplos apps e que deve aguentar longos anos. Mas é claro que sempre dá pra melhorar. Como o S21 FE é baseado na linha S21, ele já tem o Snapdragon 888. Que leva vantagem por usar um processo de litografia de 5 nanômetros. O que significa que ele também tem CPU de 8 núcleos. Mas roda com frequências mais rápidas. E conta com a GPU Adreno 660. Em questão de armazenamento, os dois celulares tem configurações de 128 GB e 256 GB. Em combinações de 6 ou 8 GB de RAM. Então, vale investigar qual modelo você está adquirindo pra saber esses detalhes. E vale notar ainda que o S20 FE ainda tem espaço para cartão de memória. Algo que foi removido do modelo novo. A verdade é que apesar de ter um processamento levemente melhor no S21 FE. A experiência é praticamente idêntica nos dois em quase todas as situações. Afinal, ambos rodam um Android mais recente. E vão receber upgrades por muito tempo. Bom, e agora vamos falar de um quesito sempre importante. Câmeras. No Galaxy S21 FE, temos na parte traseira a seguinte configuração. Uma grande-angular de 12 MP com abertura em f1.8. Uma tele-objetiva com sensor de 8 MP de abertura f2.4, que aproxima em até 3 vezes. E uma ultra-angular de 12 MP com abertura em f2.2. Já a câmera de selfies tem sensor de 32 MP com abertura em f2.2. Já no Galaxy S20 FE, temos exatamente a mesma configuração. Pois é, se você pensa em ter a melhor experiência para fotos, saiba que não importa qual deles você vai comprar. Porque os dois têm as mesmas configurações de câmeras e ambos gravam em 4K a 60 frames por segundo. Em questão de conexão, temos algumas leves mudanças. O Galaxy S20 FE foi lançado originalmente com 4G e depois recebeu versão 5G. Enquanto o S21 FE já nasceu com 5G. Para a rede sem fio, os dois usam Wi-Fi 6. O Galaxy S21 leva vantagem com o Bluetooth 5.2. Enquanto no S20 FE, ainda temos o Bluetooth 5.0. Os dois têm leitor de digitais embaixo da tela e tecnologias como Samsung Pay e Bixby. Por fim, mas não menos importante, temos a questão da bateria, que novamente não mudou absolutamente nada de uma geração para outra. Tanto o Galaxy S20 FE quanto o S21 FE têm bateria de 4.500 mAh e têm carregamento rápido de 25 watts, com a promessa de recarregar metade da bateria em apenas 30 minutos. Os dois são compatíveis com carregamento wireless de até 15 watts e têm tecnologia de carregamento reverso. Muito que bem, mas e afinal de contas, qual que vale a pena comprar? Bom, a resposta para a sua pergunta depende basicamente de quando você está comprando o seu novo celular. Nós gravamos este vídeo no começo de 2022, ou seja, bem na época de lançamento do Galaxy S21 FE, quando ele tinha o valor oficial de R$ 4.499. Este é o mesmo valor que o Galaxy S20 FE tinha no lançamento. É caro? Sim, mas tem boa notícia. O Galaxy S20 FE teve seu preço reduzido pela metade em menos de um ano. Tanto que em 2021 tivemos oferta do S20 FE abaixo de R$ 2.000. O ponto é que, além da data de compra e dos preços, a gente tem que considerar o seguinte, o Galaxy S21 FE e o S20 FE são praticamente irmãos gêmeos. Eles têm design parecidos, hardwares de altíssimo desempenho, exatamente o mesmo conjunto de câmeras e até a mesma capacidade de bateria. Então, mesmo que o S21 FE tenha um novo processador, uma tela um pouco melhor e seja um pouco mais leve, ele não é o aparelho mais recomendado para o começo de 2022. É claro que, no momento futuro, quando os dois estiverem com preços parecidos, o S21 FE será a melhor escolha. Mas, até lá, o Galaxy S20 FE reinará como modelo supremo, por ter uma excelente configuração num preço muito atraente. Ah sim, e se você quiser comprar o Galaxy S20 FE nos melhores preços, você já sabe, né? É só acessar o canaltecofertas.com.br para ter acesso às melhores promoções de celulares Android e de outros eletrônicos. Acessa aí e entra nos nossos grupos, que vale a pena. Fala aí, você gostou deste comparativo? Quais outros vídeos deste tipo vocês querem ver? Deixe aqui então os seus comentários, mandem os seus likes e, claro, para quem é novo por aqui, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Eu sou o Fabio Jordan e agradeço a sua companhia em mais um vídeo. Até o próximo e tchau!